Vamos chegar aqui em Itapina, em Colatina A Gai tá filmando essa casa azulzinha irada aqui Olha essas casas, que bonitas Será que é que tinha em Itapina? Olha que lindas Olha as fachadas Caramba, pessoal, olha que irada essas casas Olha a fachada Olha essa igreja, igreja de Santo Antônio Olha que gracinha Santa, Santo Antônio Olha essa casa, que bacana Parece que é desenhada, os blocos foram encaixados Uma placa ali, pessoal Parteira, casa da parteira de Itapina Aberta visitação, quarta a domingo Das 10 às 16 Era pra estar aberto hoje Era pra estar aberto, mas não está aberto, pessoal A parteira da vila Irado, né? Uau Bacana, hein? Chupa, tem uma manca caída aqui no chão, ó Será que está madura? Boa? Eu estou impressionado aqui em Itapina Pensa num lugar bucólico, que nem falou o Márcio Caramba Um monte de casarinho antigo Isso aqui possivelmente no passado foi uma vila super importante Aqui pra região de Colatina Uau Agora estou caminhando na ponte Segunda lenda, essa ponte Era pra estar pronta, ó Anos e anos atrás Anos e anos atrás Mas o governo não finalizou a ponte Simplesmente a verba veio Para executar a ponte E a ponte ficou aqui, ó Incompleta Ali em Trem da Vale Aqui passa muito trem, pessoal Aqui embaixo está o Rio Doce Se essa ponte tivesse ligação, seria muito irado Por que não terminaram ela? Ah, isso aí do tempo do Getú Do tempo do Do Se porra Da Sara, me chama? Sara Kubitschek Tem anos aqui, então? Tem, tem, tem Fizeram o asfalto Acabou com Itapina, né? Ah Todo mundo passava aqui Passava aqui, ó Nossa, que dó Fizeram o asfalto lá, né? Olha o que acabou com Itapina E aqui, pessoal Tem a Casa Carneiro Casa Carneiro Casa de Carneiro Por que chamar de Casa Carneiro? Vocês criam a Carneiro aqui ou não? É o dono Hã? É o sobrenome do dono Ah, o sobrenome dos donos Ah, achei que era como criamos de carneiro aqui Eu fico brisando aqui, pessoal Imagina a importância comercial De 1934 Imagina a importância comercial Dessa vila aqui Com esses casarios antigos Deveria ser muito importante Aqui pra região de Colatina Muito casario antigo Cara, sinceramente Essa vila poderia ser tombada Muito linda Olha aqui Tem uma escada aqui Dá pra onde sai a escada? O que tem aqui em cima, será? Não, mas dá pra alguma Uma igreja, uma casa? Não é É uma rua? Pode Deixa eu perguntar Olha aqui, ó Aqui devia ter um forrozão, hein? É verdade Caraca, olha lá A carroça que tá lá no canto Daquela casa Olha lá A carrocinha Bonita, né? Cadê? Olha lá Isso é bucólico Olha aqui Olha o galo cantando Jesus, eu morrer Isso é bucólico Gente, o galo parece que ia morrer Caramba, olha que irado Olha aqui, guide De fuxico É fuxico, não é? Fuxico Vou contar uma coisa Por que essas ervas tem fuxico Tem tricô, assim Tem algum significado? Fizeram uma pericultura Aqui Aí eles pregaram isso aí Ah, tinha uma feira cultural aqui Tinha Ficou bonito, né? É um evento Teve um evento Olá, tudo bom? Beleza? Beleza Eu quero alguma coisa doce Olá, tudo bom? A mercearia aqui da cidade Eu quero um biscoito Bolacha O biscoito Cadê? Caramba, pessoal Olha essa daqui Olha essas fachadas E aqui vai ser o museu De Itapira Mas me falaram que está fechado Não tem nada dentro ainda Mas vai ser o museu Um casarão grandão, né? Bonito, né? Caramba Olha que bonitinha a farmácia Aqui é a farmácia, pessoal Poço de Medicamentos Rossmann Caramba, que irado Olha a igrejinha lá, pessoal Olha essas casinhas aqui Ali é a estação de trem De Itapira É um ponto de ônibus? Beleza? Caramba, pessoal Aqui a estação de trem De Itapira Parece um ponto de ônibus Mó brisa, né? Agora vamos conhecer A estação de trem De Itapira Pensa numa estação Complexa Irada Que é a estação de trem De Itapira Eu estou andando assim Pessoal, ó Senão eu vou cair E vai dar merda Muito vagão de trem, olha Muito minério de ferro E não cava mais Olha que irado Esse jipim aqui, ó Olha o chifrão É, pessoal Itapira acabou Aqui é o fim da cidade Tudo bom? Olha aqui, ó Aqui tem uma casinha Quase indo embora Tadinho, ó Uma das antigas Quase indo embora Jogou de cair na cabeça Alguma coisa, ó Como que era por dentro? Veio pequenininho Uau Legal, né? Olha como Colatina É grande Uau Que bonita Essa parte aqui Olha o tamanho Dessa ponte Não é uma terceira ponte Mas Toda iluminada Bem bacana, hein? Agora Partiu Conhecer o Live Liverpool Uma coisa Você está tendo Festa de show Alguma coisa assim Bora conhecer Será que vai dar certo? Será que a gente vai conseguir Um VIP de entrada? Não tem nada certo Está meio incerto Vamos ver Porque não vou pagar 50, 60, 100 reais Para tomar chopes Vou pago Pago o filho só E lá tem uma fábrica De chope artesanal Deve ser fantástico O chope do cara Chope Chopes Agora partiu, hein? E mais tarde Olha lá embaixo Está vendo? Ali, ó Falaram que tem Um dos melhores cachorro-quente Aqui de Colatina Aquele trelinho aqui, ó Ó Sempre lotado, ó Mais tarde Ela aprovar o cachorro-quente deles Partiu Olha que lindo Colatina à noite Aqui é o Liverpool Caraca, pessoal Olha que top Tem uma Ferrari vermelha Na porta do Liverpool Acabamos de chegar aqui No Liverpool Aqui em Colatina Pode passar, tio Vai lá Caramba Olha essa Show Olha que Olha o carro que está aqui Parece um Camaro Mas é um Camaro? Que carro é esse? Esse é um Corvette Isso? É um Corvette É, pessoal Tem que esperar o Bruno Que... Cara, sinceramente, pessoal Eu não teria coragem De comprar um carro desse Olha a altura disso Ei, Marcos Imagina um carro desse Sai de terra Fazendo uma trilha Lotado 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 Muito barulho Será que eu vou conseguir Falar alguma coisa? Caramba Está lotado 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 Fazendo É bom Onde está Quebrou Uau Muita gente, pessoal Olha que lugar bacana Bora conhecer o... Cervejaria Liverpool Olha que bacana, pessoal Pode passar? Ah Pessoal, olha aqui Tem uma fábrica de cerveja É só beber? Não Ah A bebida não faz conta Nem com isso Sério? Vai passar O Globo Rural Essa foto O Globo Rural? Eu e ele Mas tem que fazer um som Cadê o som? Som? É Sim O som de algum animal Só o som Ele está falando Para filmar do Globo Rural Vamos Vamos fazer Caramba, pessoal Deixa eu ver aqui Com a Guide Guide Que que está incluso? Nada Nada Caramba, sério Só a entrada Que mão de vaca Só a entrada Só a gente Ali não tem nada Guide Eu vi uma foto sua Você é o mestre cervejeiro? Sou só o cervejeiro Quem sou eu? Ah, eu vi Sou só o cervejeiro Prazer Ai pessoal Esse é o cara da cerveja Vai lá Correria Vai lá Acabei de sair aqui do Liver Liver Pub Um passar rápido Porque como todo mundo sabe Nós estamos viajando com pouca renda Essas coisas assim, entendeu? E eu não pude degustar a cerveja E eu não pude degustar a cerveja Que falaram que ela é bacana Comer nada Porque só liberou a entrada E como sabe A gente trabalha com A gente está viajando com baixo custo Né, Guide? É lógico A gente não pode gastar nada Senão, infelizmente Não vai ter degustação de cerveja Não vai provar a comida deles E não vou poder Como falar assim Não vou poder dar a minha opinião Porque não provei a cerveja Não sei se é um barba ruiva Se é uma cerveja artesanal top Mas, infelizmente Se você já provou a cerveja deles Comente aqui embaixo Se a cerveja é boa ou não Mas olha a visita O rock é bom, hein, mano? Sim, bacana Bem lotada a casa E agora, cara O cara não deu nenhuma cerveja Ai, meu Deus do céu, galera Ai, é foda ser um viajante pobre Nem um chorinho Nem degustação Agora partiu Comer dogão, né? Não, como é que? Agora vamos comer o dogão O carinho do dogão Foi super gente boa O outro, vem cá Comer cachorro quente É não sei o que Vem conhecer Daí fechou Agora fecha a noite Comendo dogão Agora, pessoal Conforme prometido Agora vamos provar O cachorro quente Olha lá Provar o cachorro quente Falaram que é um dos melhores Aqui de Colatina Cadê o cachorro quente? Cadê o melhor cachorro quente Que de Colatina? Cadê? Cadê o cachorro quente? Faz um caprichado, cara Oi? Vou Manda bala Tô ligado Que esse cara aqui? Aqui É um locutor de rodeio? Sou locutor de rodeio Esse é o locutor Não conhece não, Guide? Não Não conhece ele não? É o Marcos Brasil É o Marcos Brasil Locutor de rodeio Sou esse não? Sou a Ascolatina Locutor de rodeio Você é mesmo? Sou, sim É a Ascolatina Lá em cima da frente No meu carro Prazer Aqui é a minha noiva Prazer, tudo bom? Mas estão filmando Eles não param Não vai Você não conhece o Marcos Brasil? Não Seu moço O Brasil é um mito No mundo do rodeio Que levou todas as músicas Frisadas no mundo do rodeio Hoje Mas os versos Vem saindo de Ivan Diniz Que levou os versos De rodeio Para a arena de rodeio O Brasil inteiro Hoje Eu sou fã Muito de Ivan Diniz Mas Também Marcos Brasil Que o Marcos Brasil Fez o seu trabalho Sim E estamos juntos Aqui com o locutorzão Aqui da rádio Esse cara é locutor Da rádio? Rádio E tem essa voz Vozerão aí Ele chega mais ou menos Ele chega mais ou menos E de fala assim Alô meu povo Sou um caboclo sertanejo Criado no interior Do Espírito Santo Eu amo a vida Que eu levo Eu levo a vida que eu amo Eu não tenho a parada fixa A minha vida cigana Um dia estou com a colatinense E na outra Eu não posso falar Que eu fico com as baianas O meu raço Deixa saudade Por qualquer lugar Onde eu passe Meu cavalo já conhece Do Rio Grande Até o Acre O meu trabalho Não tem carteira Pois eu fabrico a felicidade Nosso Senhor É meu patrão E o meu trabalho É humildade Tem até a solução Para os amores Desenganados A alegria Para as mulheres E o terror Para os namorados Já entortei Ponta de faca Eu sou Elcio Colatina Locutor de rodeio Para o Brasil inteiro Já fiz diversos trabalhos Rio de Janeiro São Paulo Deu umas passadinhas Nas arenas também Bahia Hoje eu estou fazendo Alguns trabalhos fora Estou 30 dias na estrada Hoje eu estou cansadão Para demais da conta E hoje E hoje Só lamento Mas hoje eu vim fazer A arte Na minha cidade Natal Você não sabe Não é Getúba não Primeiro cachorro quente Que eu comi É o do Eteval O melhor que tem Na cidade Recomenda? Você recomenda Esse cachorro quente? Não recomendo não Porque o cara Vai querer voltar Todo dia É o melhor que está tendo Pode vir que é o top Está saindo O melhor cachorro quente Colatina Esse é o cara Está dando água Na bandejinha Do cara Olha a bandeja Olha aqui Aí sim Olha Vou degustar O meu já está pronto Você está aqui Obrigado Então agora Vou provar O melhor cachorro quente Colatina Que fica na onde? Na frente do? Hotel Ágil Ágil Hotel Aí pessoal Vamos lá Primeira coisa Uma coisa que é normal No Espírito Santo Sempre tem o Ovinho de codorna Catupiry Bacon Fantástico pessoal É pessoal Então agora É hora de dormir E a sacada aqui Olha que vista bacana Olha E amanhã vai ter mais coisas Amanhã vai ter desbravação Vamos conhecer baunilha E alguma coisa frio Porque é a região fria De Colatina E parece que vai chover amanhã Será? E lá embaixo O melhor cachorro quente De Colatina Olha lá Olha os mano lá Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Márcio Opa Boa noite Roger Aqui na praça Eu te vou descanso O melhor cachorro quente De Colatina Aí ó Bacana pessoal Partiu Pode dormir Pessoal gosta de dormir Né Porque amanhã Continua a desbravação Eu tô gritando Aqui no hotel Né Partiu Cartão Se não colocar aqui Não libera Aperta o botão Aí pessoal Agora partiu dormir Porque amanhã Continua as desbravações Foi E aí Obrigado.